Música Boa noite Eu sou o Lucas Sérgio Oliveira, o Águia do Corpo E está começando mais um portal das câmeras Direto da sua TV Águia Pará Alô, o senhor está falando alguma coisa? Não, desculpe, não era nada Senhores, no nosso programa de hoje, senhores Queremos falar sobre família Sim, sobre família, senhores O que está acontecendo com a família hoje Eu pergunto a você, meus senhores Eu digo Estamos desvalorizando a família A sociedade não quer mais saber de família, senhores E nós vamos atrás Sim, nós vamos atrás, senhores O nosso compromisso é com o jornalismo verdade Já viu o que a família faz da igreja E o que a família faz fora da igreja Eu me disfarcei, senhores Essa não é minha parte original, eu estou de março Para entrar nessa família E ver como ela age no seu dia a dia Por favor, me dá a imagem Me dá a imagem da família, por favor Põe na tela, põe na tela Põe na tela Ok, estou aí na tela, senhores Senhores, gravem o rosto dessas pessoas Sim, gravem o rosto dessas pessoas As imagens a seguir As imagens fortes Só o duplê Aleluia Glória a Deus Aleluia E a igreja siga bem Fica a vida bonita Fica a vida mais linda Olha que amor Olha que amor Amor Eu também te amo, pai Eu ainda vou Tira da tela Tira da tela A família, por favor Põe na imagem Senhores Senhores estão vendo o que está acontecendo aqui Senhores Oh, meu irmão O senhor está entendendo? Tem aqui uma família como qualquer outra Como qualquer outra família, meus senhores Mas as imagens a seguir estão fortes Tire as crianças da sala Da frente da TV, por favor Agora nós vamos ver o habitat natural da família Ela na sua casa Longe dos olhos do pastor Longe dos olhos da igreja, meus senhores As imagens A partir Agora Não morraram Precisa falar desse jeito comigo Homem mal educado Eu estou por aqui contigo, Sandoval Eu quero fazer o seu mundo Terminou o tempo Eu quero te pegar Tem que pegar a palavra, mulher Olha aqui Mas se não seja Se você tem que ver Tu recebe o seu dinheiro Eu não vejo a força Esse dinheiro Não dá pra pagar luz Não dá pra pagar A vida Você não pegou aquela coisa Claro Tu só faz conta Tu mesmo Só faz conta Não pode ver o que ela passar com a panela Que já quer comprar a panela Claro Eu tenho que comprar a panela Para dar uma conta aberta Irresgotável Já oculta Porque tu não põe nada Dentro de casa Tu tá entendendo, Sandoval? Ei Não já falei nada Cala a boca Fala baixo Que o seu dinheiro pode ouvir Fala aqui, Sandoval Tu pensa que é o IGF Aquele é do sério O que que aconteceu Há 30 anos atrás É, eu era tinta Agora é trinta Eu não fiz nem Eu não fiz Eu sei nem que o miota Eu vou saber o que eu fiz Tá vendo? Não sabe o que o meu Porque não comprou Nem ovo serve na mesa Isso, senhores Vou dar um mute Dá um mute aqui Mute na pessoa Retrocede A cena Retrocede Tira da tela Tira da tela Espera aí, Sandoval Cadê a filha? Vai, vai Vai, vai Você é uma mulher Para te falar Muita questão do quê? Eu esqueci uma do sério A do sério é que nem ferida Quando a gente corta Fica aquela maca Aquela chicazinha Para lembrar Nossa, foi naquele dia Essa hora Você arrancou, mulher? Você arrancou? Como é que eu vou achar? Eu vou pegar no peito dele Vai, senão Vai dormir no sofá Para aprender Agora pegou Retrocesso Retrocesso Senhores 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 Viram As cenas que estamos vendo São imagens fortes Senhores Vimos aqui uma família Que tem uma cicatriz Senhores Uma ferida Que ainda não foi cicatrizada Apesar de ser uma cicatriz Temos aqui o princípio De uma falta de perdão Senhores Mas você sentiu pena Da nossa equipe de reportagem Senhores Sentiu? Não sentiu? Ou se você deveria sentir Pois quem vai visitar agora É essa família É a sogra Põe na tela Põe na tela Põe na tela Põe na tela Ai, minha pia 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 Ai, meu senhor Mute na cena Senhores Revolte onde vem 100 Comendo a água e aí e aí O que eu fiz, Senhor, pra merecer um erro desse, Pai? Senhor, eu amo o que eu me guia, Pai! Oh, meu Deus, Senhor! Tanto que eu pedi pra Papai do Céu, Senhor! Senhor, dá o nome de Deus pra minha filha, Pai! E ela me cai na mão do jato! Oh, meu Deus, é muita prova, é muita tribulação, que é isso? Eu sou velhinha, Pai! Ai, ai! Senhor, vou me cortar! Eu sou velha, Pai! Calma a boca do mar! Vamos, você tá tudo aqui, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Eu... Eu tava no voceiro direção que pegou a pena! Eu vou ver que ele não dá nada! Sejam só, retrocede, tirem mais da fé, da pena, pão! E votaram no chão! Ok! Olha, senhores, ser jornalista não é fácil, senhores O negócio de ficar gravando a vida das pessoas é complicado, senhores Senhores, que nós estamos vendo aqui são imagens fortes, senhores Vocês viram o que está acontecendo com essa família, senhores Mas para averiguarmos melhor, para você, nosso telespectador Eu vou chamar aqui o vizinho dessa família, senhores O vizinho, que vai nos fazer altas revelações Só que ele não vai revelar sua identidade, porque ele tem medo de repressar É só o subsídio, por favor Foi o vizinho na terra Foi o vizinho na terra Em comentário, o vizinho está com a vasca de palhaço Porque ele é cheio de palhaço Vamos lá, foi na terra aqui Nós fomos conversar aqui com o vizinho, então vai revelar sua identidade Pois ele tem medo de repressar É, senhor vizinho, não vem? Mais ou menos Senhor vizinho, fale pra gente o comportamento dessa família Começando pela mãe da casa A irmã do círculo da oração de regra Rapaz, deixa eu falar da irmã Pera aí Aquela irmã, a mulher brava Rapaz, tem que tão forte Daqui uma coisa que eu falei Rapaz, olha rapaz, tem que tão Eu fui colocar meu lixo Na frente da minha casa Aí sabe o que aconteceu? O cachorro passou E derrubou meu lixo Para cazar a irmã Rapaz, a mulher Por igual, a mulher fez um estando Eu fiquei com medo Sabe o que ela falou? Ela disse pra mim assim É que, veja o seguinte Tudo, eu oro A minha oração é tão forte Que se eu apresentar tudo pra Deus Eu te mata Eu fiquei apavorada Eu fiquei apavorada Rapaz, eu só vejo Eu te passo pelo outro lado A mulher lá na casa Olha É briga todo dia Olha Uma hora da briga Eles põem uma música bem alto Que é pra gente o ouvir Mas a voz é tão alta Que dá pra ouvir os testários Bom, você vai me parar aí O marido desta casa No caso eu Que estamos... Oh, sem vergonha Sem vergonha Não dá testemunho Entendeu? É um homem que não tem procedimento É crente Eu faço a coisa da igreja Ele está pregando Agora vale dar a coisa na casa Bate na esboca Tá bom, tá bom Já chega por hoje É uma gigante Opa Foi na tela É uma menina Que ficou mudando Tem música mudando no celular Tem música mudando no celular Foi lá Foi lá Foi lá Coloca aí É malcriada Desobediente Grita com o impai Uma vez Peguei uma cena Quase lá dando tapa No rosto do irmão Tá destruzível É exclusivo Pode mais Pode mais Olha, eu vou falar um negócio É um problema Eu vou falar com o pastor Entendeu? Eu vou denunciar essa família Porque pessoas que falam de Deus Não pode ter um procedimento assim Tá pensando que eu vou deixar assim barato? Não Não vou deixar O que é que a família faz pra Deus E o que eles fazem pra Deus? Eu discuto o seu cliente O que eles estão fazendo pra Deus? O que eles fazem pra Deus? Tela Põe na tela Põe na tela Nada, nada, nada Não pode mais Não pode mais Não pode mais É awaldo Agora hora que ela entendeu Vamos lá Senhor, te me desculpem Eu passei tão aí Prestado Não consigo fechar minha mão Senhor As imagens são fortes Senhores As imagens São muito fortes, senhores Senhores que estão vendo Jornalismo verdade Jornalismo compromissado com a notícia Mas nós temos mais de uma cena, senhores Gravações gerais, senhores Em tempo real Em tempo real Nós vamos ver uma imagem agora Do filho da casa Da filha da casa O irmão do Jorge É filho da família Vamos ver o que ele faz Na igreja ele canta no jovem malar O que ele está fazendo em casa Vamos ver, pois na tela, pois na tela, pois na tela Ah mãe, peraí Pelo amor de Deus, eu estou no Facebook O que ele está fazendo No Facebook O que é que a gente faz no Facebook Eu estou usando a vida no jogo Olha, faz atenção Vai lavar louça Que outro não sente nada O que ele está fazendo em casa Não, eu estou fazendo louça A gente faz nada Vem, faz nada Vem, faz nada Olha isso então Enquanto tu está no Facebook A louça está online Ah, mas peraí, peraí Que o menino está online Mãe, não gato Se levanta Se levanta desse chão Bora Vai pegar a maçona e vai bater Bora, sai do chão Menina malcriada Disobediência É isso que eu te ensino Vai tanto Vai igreja Que fica Ah, mas peraí Não está fazendo o chão Não está fazendo o chão Entendeu? É uma pausa aqui É uma pausa aqui Ele é sua irmã Raimundo da sua coqueira Da igreja Contigo e compartilhou Volta 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 Volta